Não vou desligar, vou deixar gravando aqui para o pessoal ver quanto que gastou Gasolina comune 5,25 Você tá com o cartão aí, né? Valeu, obrigado, viu? Opa, completa para mim? Sim Deve dar uns 10 litros Essa bomba tem muita pressão, dá para encher até o talo? Dá, dá para encher Dá, ela não tem muita pressão não, né? Então enche até o talo Pode dar com o celular, meu irmão Pode dar com o celular Desliga o celular aí, tá falando Tá desligado, só tá pegando o cartão Ah, tá Nossa, só deu 8 litros e meio Vai mais, põe até onde der Acho que deu já, hein? Dá para mais um pouquinho? Aí, já deu, já deu, já deu Caraca, 8 litros 8.3 Só vou encostar ali, tá? Ó, fica à vontade 3, 8 litros Aí Vamos ver, pessoal É claro que eu vim de boa São os primeiros 190 e... Os primeiros 200 km dela, ó Ela tá com... deixa eu ver Olha lá Olha lá, 287 km Eu rodei 193 Vou até fazer a conta aqui, hein? 193 Vamos fazer a conta exata aqui Cadê a calculadora? Calculadora Calculadora, calculadora Calculadora Aqui, calculadora 193 dividido por 8.3 8.3 Aqui, ó 23,25 Quase 23,5 É claro que a gente veio na manha Ela vai ficar mais econômica São os primeiros... Os primeiros 300 km dela Bem econômica, né? Sim Bora?